Em Florianópolis, locais como os bairros Santo Antônio de Lisboa e Sambaqui tiveram a chuva de granizo filmada por moradores. O tamanho das pedras chegou a impressionar a população. Em Joinville, no norte do estado, moradores também registraram a queda das pedras de gelo no bairro Costa e Silva. A tempestade também causou estragos em algumas embarcações na praia do Tinguá, em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. Fortes ventos com chuva, trovoada e granizo arrebentaram as âncoras de vários barcos, arrastando algumas lanchas para a praia.